Olá meninas e meninos do Style Baiana Paixão. Hoje estou aqui no improviso, com uma luz que me está a queimar. Mas tem mesmo de ser para eu não deixar de fazer os vídeos para vocês. Hoje tive que estar assim nesta do improviso. Vamos ver um bocado a câmera e tal. E a ver-me no ecrã, olhar para a câmera, olhar para a câmera. Bem, hoje venho a fazer uma tag. Não era para fazer esta tag agora, mas lá está. Como estou no improviso, não estou no meu local habitual, portanto decidi fazer esta tag. Esta tag foi a Inês Abrantes que me enviou, portanto a Inês Abrantes taguiou-me. Espero que tenha o canal dela se fosse favor, porque a Inês também é nova, tal como eu, nestas coisinhas. E portanto ela precisa de todo o vosso apoio e ela é super, super divertida, portanto toca aí ver o canal dela. Qual é a tag? A tag é com uma só palavra. Portanto, o objetivo desta tag é eu ler estas perguntas e responder apenas com uma palavra. E eu aviso já que vou falhar nesta tag. Vou falhar, é verdade, digo já antes de começar. Porque há coisas que eu não consigo dizer com uma só palavra, ou responder com uma só palavra. Portanto, o que eu conseguir responder com uma só palavra, eu respondo. O que eu não conseguir, eu vou dizer uma palavra e depois vou dar a explicação. Ok? Por isso que esteve interessado, venha comigo. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Onde está o teu telemóvel? Na mão. O teu companheiro. Copincha. Basicamente, quando eu digo, olha, vamos ali, vamos fazer aquilo. Ele concorda sempre, ele vai sempre, é que o Pincha está ao lado, está... Tem sido um grande companheiro. Vão seis anos e tem sido um grande companheiro. É sério o que tem. O teu cabelo. Oh, meu Deus. Eu vou parecer uma convencida, mas eu vou responder bonito. Porque mesmo ele tanto seco e mesmo eu fazendo imensas colorações e ter estragado imenso o cabelo e o meu cabelo natural... O meu cabelo natural era muito, mas muito mais giro do que é agora. Eu acho que o meu cabelo é uma grande característica minha e eu gosto dele, mesmo quando ele está seco eu faço tudo para o tratar e tal. Mas eu gosto imenso do meu cabelo. Eu estou a falar demasiado, meu Deus. Esta tag... Ai, esqueci-me do objetivo da tag. Cabelo bonito. A tua mãe? Tudo. O teu pai? Tudo. Portanto, o que é que eu posso dizer mais sobre isto? Eles são a minha vida, são tudo para mim. O teu objeto favorito? iPad. Neste momento é o iPad. Porque não consigo ter um objeto favorito. Eu adoro carteiras, adoro óculos de sol, adoro anéis, adoro muita coisa. Tapato alto. Adoro muita coisa. Neste momento, objeto favorito? iPad. O sonho que tiveste a noite passada? Cancro. A tua bebida favorita? Red Bull. O teu carro de sonho? Evoque. Agora fazendo um parênteses. Neste momento, o meu carro de sonho era ter um Evoque de Land Rover. O meu carro de sonho é que eles todos desejam ter um Ferrari ou ter qualquer coisa assim. Eu nunca pensei nisso. Em tê-lo. Eu gosto imenso, mas não. Neste momento, o carro se eu pudesse comprar, comprava o Evoque. Da Range Rover. Local onde te encontras? Quarto. O teu ex? Passado. O teu medo? Violência. O que é que é ser daqui a 10 anos? Melhor. Com quem passaste a noite passada, Bruno? O que não és? Desonesta. O que fizeste a noite passada? Secret story. Já vão duas palavras. O que fizeste antes disto? Maquilhei-me. O que estás a vestir? Roupa. Uma coisa que odeias? Uma coisa que odeias? Falsa humildade. São duas palavras. Apesar de estarem assim, ligadas. Não posso dizer humildade ou falsa. Falsa humildade. Tem que ser. Acabou. O teu livro preferido? Nenhum. E agora vou explicar. Nenhum porque é porque não leias? Não. Eu leio. Gosto imenso de ler e gosto imenso de escrever. Mas eu não consigo na minha vida escolher um filme preferido ou um livro preferido ou uma música preferida. Não dá. Ok? Tua vida? Divertida. Os teus amigos? Bons. Em que pensas agora? Responder. O que fazes agora? Tag. O teu verão? Diferente. O que está a dar na tua televisão? Não sei. Duas palavras. A última vez que te riste? Agora. A última vez que choraste? Ontem. No filme? Eu penso. O que estás a ouvir? A mim? A mim. Ok. A tua atividade preferida? A tua atividade preferida? Moda? Sim, porque a minha atividade preferida é o meu trabalho e quando não dou a trabalhar e me estou a divertir, está tudo interligado, faço basicamente a mesma coisa. Enfim. Trabalho de sonho? Meu. O teu computador? Apple. Cerveja? Odeio. Comida mexicana? Não. Inverno? Frio. Outra palavra para o inverno? Pé. Minha palavra fica um desastre. Nossa, não posso falar. Religião católica, férias, sempre. Não é que esteja sempre de férias, adorava estar sempre de férias. Na tua cama, descanso. Amor, em tudo. Ou tudo. E pronto. Espero que tenham gostado. Eu não sei que falhei, mas estas são as minhas respostas. Obrigada por estarem desse lado. Eu não sei que falhei, mas eu 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 sei que